Olá Moacir, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a estiagem e as altas temperaturas no Tocantins têm prejudicado bastante os produtores de soja em todo o estado. A plantação foi prejudicada pelas chuvas irregulares e a estimativa é que o grão apresente uma queda de 10,8% na produtividade em relação à safra anterior. A cultura de soja é considerada altamente sensível e depende de equilíbrio climático para se desenvolver. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país deve produzir cerca de 306 milhões de toneladas, ou seja, 13 milhões a menos do que foi colhido na última safra. No Tocantins, a produtividade foi estimada em 3.232 quilos por hectare, o que também indica redução em comparação ao ano anterior. Segundo o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, a cultura de soja no estado foi desfavorecida pelas mudanças climáticas, causando abortamento floral. Isso trouxe um impacto no potencial produtivo das lavouras e acabou prejudicando a produtividade da safra no Tocantins. Buscando minimizar os efeitos negativos das condições climáticas, o Ministério da Agricultura prorrogou a janela de plantio, inicialmente prevista para encerrar dia 8 de janeiro, para o dia 20 desse mesmo mês. O governo decretou situação de emergência em todo o estado por causa dos prejuízos em plantações e morte de animais nesse período. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, choveu apenas 30% da média histórica registrada nos últimos 10 anos para o estado. Por conta disso, o governo resolveu fazer o decreto numa tentativa de ajudar na renegociação das dívidas dos produtores rurais. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado da última terça-feira. Ele foi assinado pelo governador Banderlei Barbosa, o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins, Peterson Queiroz de Ornelas. O decreto levou em consideração a estiagem prolongada em municípios das regiões sul e sudeste. Embora o estado esteja em meio ao período chuvoso, a pouca quantidade de chuvas tem prejudicado as lavouras, comprometendo a safra de grãos de 2023-2024. Além disso, muitos animais morreram por conta da seca, e famílias dependentes da agricultura familiar tiveram seus rendimentos afetados. No período em que o decreto estiver em vigor, fica autorizado a mobilização do Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado do Tocantins, mediante articulação do comandante de ações de defesa civil para prestar apoio complementar aos municípios atingidos pela estiagem. O decreto tem validade de 180 dias contados a partir da publicação.